Essa música não pode faltar, viu? Música Música Depois o cara está mudindo Parecendo fera Quando macho em Campinas A minha empera Já estou vendo a noite Ali no cilegrão Tô tendo que mata Pinto o pé no chão Na noite azulada De uma primavera A saudade já não cabe No meu coração Lado como o pai Deixado o fio do chão No meio da banha O pé no chão Deixei pra trás Vem com o biela E não tem goiás Fazer que eu decote Um avião Vem com o biela Vem com o biela Segura na barra Então eu vou perder Vem com o biela Vem com o biela Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Vem com o biela Vem com o biela Vem com o biela Vem com o biela E esses olhos ver você Que eu busco agora Se me chamam com desejo, pra mim não tem hora É por isso que eu ampliando a rotação Vem com a serante na escuridão O botão do carro parece que chora O sol agora está passeio, está chegando o dia Mas é que valeu a pena nos acorreria Eu ia usar os braços dela, tadinha um pouquinho Mas passei a noite voando sozinho Dentro desse lado pela rotologia Ei, boiânia Nunca me seguraram a barra, então eu voltei Ei, boiânia Avisa aqueles olhos pintos que eu já cheguei Ei, boiânia Seguraram a barra, então eu voltei Ei, boiânia Avisa aqueles olhos pintos que eu já cheguei Vamos aqui Vamos mais aqui Vem com o lado Vem com o lado